Olá, hoje vamos mostrar uma ação desenvolvida em uma escola de Florianópolis que oferece atividades para estudantes com altas habilidades. O objetivo é estimular a inteligência e o potencial de desenvolvimento de crianças e adolescentes. O Ponto Org está no ar. De acordo com a Política Nacional de Educação Especial, estudantes com altas habilidades demonstram potencial elevado em áreas isoladas ou combinadas, como intelectual, acadêmica, liderança e arte. Eles também apresentam muita criatividade, envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de interesse. Na escola Intendente Aricomedes da Silva, no bairro Cachoeira do Bom Jesus, em Florianópolis, 36 estudantes são beneficiados com a ação que visa identificar e incentivar as habilidades. O processo começa com uma triagem, feita em parceria com educadores e pais. Sheila, como é que é feita na prática essa triagem? Quem é que identifica? Bom, primeiro é importante que os professores tenham a formação necessária nesta área. É importante que eles tenham informações a respeito dos comportamentos indicadores de altas habilidades. Posteriormente, a gente tem instrumentos onde os professores vão apontar nomes dentro de uma turma daqueles que têm as características apontadas nos itens do instrumento. Assim como também esses instrumentos são preenchidos pelos pais. Nós realizamos entrevistas também com a família. E esse é o processo de triagem. Quais as principais características de altas habilidades? Quais os principais comportamentos? Você já me disse que uma delas é a persistência, né? Sim, com certeza. É a persistência que a gente coloca sobre o título de comprometimento com a tarefa. Existe um pesquisador norte-americano, que é Joseph Renzulli, que tem um centro de atendimento em Connecticut. E ele traz na sua teoria dos três anéis que os comportamentos de altas habilidades de superdotação são aqueles onde se percebe a manifestação de uma capacidade acima da média em qualquer área do desempenho humano. Pode ser na área linguística, pode ser na área psicomotora, pode ser na área social, em diversas áreas. E, junto a isso, ter o envolvimento com a tarefa, que seria a persistência, essa motivação, que eles trazem uma motivação intrínseca muito grande por uma área de interesse. E a gente tem a tarefa de fazer com que eles continuem com essa motivação intrínseca. Então, são propostas de que a gente promove a motivação extrínseca para que permaneçam motivados, persistentes. Sheila, qual que é a importância de desenvolver um projeto como esse, de ter esse olhar mais apurado dentro da escola? Que eu fico pensando quantos talentos acabam sendo desperdiçados quando não há esse olhar mais apurado, né? Ah, com certeza. É de extrema importância porque não estimular e não trabalhar com as altas habilidades, a sociedade perde como um todo. Porque, primeiro, sem acontecer essa triagem, eles não seriam vistos. Nós temos crianças com altas habilidades muito tímidas, nós temos crianças com altas habilidades bem agitadas, algumas com comportamentos inadequados, porque precisam produzir, precisam criar e não encontram um ambiente favorável, ou acabam se envolvendo com, tendo atitudes inadequadas, né? Então, sendo assim, qual professor indicaria esses estudantes como tendo altas habilidades? Muitas vezes eles estão escondidos sobre o rótulo da hiperatividade, do transtorno opositor desafiante e acabam, sem ter essa identificação, eles acabam chegando na adolescência num processo depressivo, num processo de baixa autoestima e se tornam pessoas que não são realizadas, né? Não são satisfeitas com a sua vida, porque nunca foram entendidas. Sheila, quero falar também sobre a participação de alguns alunos na Olimpíada Brasileira de Astronomia, que foi sucesso, né? Que eles foram super estimulados a participar. Como é que foi? Sim, essa foi uma parceria com o IFSC, uma estudante do ensino médio, se propôs a realizar atividades de astronomia e de astronautica, então foi construído o Clube de Astronomia e Astronáutica, foram convidados os estudantes com altas habilidades e também aqueles que tinham interesse. As atividades, elas não são fechadas somente para estudantes com altas habilidades, mas, né, primeiramente se oferecem para esse público, né? Então, se fez o Clube de Astronomia e Astronáutica e veio a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Eles participaram, nós tivemos duas medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze, né? Inclusive a de ouro foi uma menina do quarto ano. Que bacana! Só serve de estímulo a essas conquistas, né? A escola, no seu projeto político-pedagógico, ela aceitou esse trabalho, né? Então, vão se constituindo os grupos e a oferta de atividades, né? De oficinas e trabalho para desenvolver os potenciais. Como eu disse antes, não são grupos fechados só para as altas habilidades, mas são oferecidos primeiramente para aqueles que têm, que manifestam potenciais superiores. Então, nós temos o Clube de Xadrez, o Clube de Astronomia e Astronáutica, o Clube de Matemática, né? As atividades da Oficina de Poesia, nós temos em parceria com o CPDI, né? Da Cate, nós temos o curso Meu Aplicativo, que é na área da tecnologia, né? E assim são, temos outras atividades também que a escola oferece, né? Esporadicamente também, né? Que favorece. Nós teremos o curso de desenho, que está planejado, inicia semana que vem o curso de robótica, né? E assim vão se construindo conforme eles vão manifestando interesse. Davi é um dos alunos beneficiados com a ação, super interessado em física, da uma aula, quando fala sobre o que mais gosta, imãs. Eu comecei com imãs porque eu amo fazer aquela coisa, tipo, eu fiz um negócio, eu peguei um cadeado, botei um imã desse tamanho, quebrei o imã, peguei a parte menor e botei embaixo, e a parte maior em cima para segurar, porque quando eu botar o cadeado não vai repelir o imã aqui, tá coisando ele, repelindo de volta. Daí sabe o que acontece? O cadeado ficava assim, ó, flutuando. Curiosidade e atenção ajudam no desenvolvimento e a tecnologia é aliada na hora de potencializar as habilidades. Nesta oficina, os alunos criam aplicativos baseados nos objetivos de desenvolvimento sustentável. Bom, o aplicativo Uma Gotinha para um Futuro, ele fala sobre o desperdício de água que está acontecendo e as soluções sobre ele. Ele está ligado na sexta ODS sobre água potável e saneamento, mas o aplicativo é mais tocado só na água potável. O que ele tem? Ele fala sobre, tipo, as causas, tipo, o aquecimento global, os cios sazonais, todos isso que acontecem pela falta da água e as soluções. Se continuar na situação que está, provavelmente no futuro uma gotinha vai ser muita, já que cada vez a água está mais escassa, mais cara e rara. A proposta do meu aplicativo é falar sobre a acessibilidade dos surdos na era da tecnologia e mais algumas coisas, igual eu estou colocando agora, tipo, como aprender livros, tipo, alfabeto manual, A, B, C, etc. Eu decidi criar o aplicativo sobre a natureza para a gente poder melhorar, como a gente pode, tipo, melhorar a situação de como ela está hoje. A gente pode também saber algumas curiosidades, como muita gente não sabe. E eu escolhi por causa que a natureza é algo bem importante para o nosso, como é que eu posso dizer, para o nosso hábito, assim, para o nosso viver, assim. E a maioria que a gente tem hoje em dia, tipo, do nosso ar, da nossa convivência, vem da natureza. Então eu decidi sobre a natureza por causa disso. Esse curso do aplicativo, ele é para desenvolver as habilidades deles, introduzir, porque assim como a gente já tem alunos que já tem um contato em casa com computadores, tem alunos que foram ter contato só aqui no curso. Então a gente está introduzindo a tecnologia desde cedo para estimular esse lado deles para o futuro, né? Sempre visando o futuro, porque a tecnologia hoje em dia é tudo para o nosso dia a dia. Aqui Lucas se sente livre e estimulado para exercitar a criatividade e os resultados refletem em várias áreas da vida dele. Eu estou criando uma espada junto com o meu amigo, uma espada para o personagem Fantasmosauro que eu criei. O bom mesmo é no ano que vem que eu vou criar um jogo, um jogo sobre o meu app, que é a História em Sua Mão, que é muito bom para os professores de história, é para essas pessoas que eu quero indicar esse app, os professores de história. Hoje a gente olhando para trás, a gente vê que ele com dois anos e meio, eu comprei um quebra-cabeça e pensei comigo, ah, vai demorar um tempão para montar. E a criança com dois anos e meio começou a montar o quebra-cabeça, era um quebra-cabeça de três peças, quatro e seis. Ele montou em 40 minutos, meia hora. E eu, como assim? Mas a gente mãe, a gente, ah, foi só, né? Enfim, e aí o Lucas, ele veio de outros colégios, chegamos aqui, a gente se deparou com um trabalho muito bacana, maravilhoso das meninas, que contando que ele adorava montar legos, montava legos assim, legos grandes em pouco tempo, as meninas, opa, vamos lá para as altas habilidades. E aí a gente começou a observar que realmente ele tem essa coisa do focar no que ele gosta, né? Só que quando ele não consegue realizar aquilo, ele fica muito frustrado. Então a parte emocional do Lucas foi muito afetada, porque muitas pessoas, né? Alguns profissionais das outras escolas acabaram não observando isso nele. Então, assim, era o ter que copiar, o ter que fazer atividade, o ter que copiar a continha, não só dar o resultado. Isso para ele foi muito frustrante, porque ele já sabia o resultado, ele só queria colocar o resultado. Então, para ele foi muito frustrante. Então, assim, a gente olha hoje para ele e vê que continua a mesma característica dele, e quando ele não consegue fazer aquilo que ele quer, ele fica irritado, frustrado, e deixa ele emocionalmente abalado, né? Mas hoje ele está um pouco amadurecendo, principalmente aqui quando ele vem para as aulas da tarde que a gente tem aqui, e ele volta para casa para ele dar sequência do que ele começou aqui. Então isso mostra para a gente o quanto que ele não conseguiu terminar, mas que está tudo bem. Que antes, quando ele não terminava, ele já ficava irritado, mas que está tudo bem, que ele pode ir para casa e dar sequência, ou na outra semana chega aqui e continuar fazendo, sabe? Quando a gente não tem esse entendimento, né? De que ali dentro tem alguns estudantes que vão trazer coisas de casa, né? Que vêm com interesses, né? Já que a gente nem imagina, pode achar que ele está até atrapalhando a aula, né? Com várias perguntas, coisas que a gente não sabe, né? Mas quando a gente consegue entender isso, né? Que é o trabalho que a gente vem fazendo aqui na escola, tu considera esse estudante, né? Ele, tu considera a contribuição dele, o conhecimento que ele está trazendo, muitos, muitos conhecimentos que eles trazem, a gente aproveita, né? Na aula, então entender, né? Que tem esses diferentes perfis dentro da sala de aula, os aulas com altas habilidades dentro da sala de aula, também é importante para que o professor consiga planejar considerando que vai ter essas intervenções deles também, né? E é riquíssimo, é riquíssimo. Eu sou professora de matemática, eu trabalho no clube de xadrez também, tenho um clube de xadrez, e esses estudantes, eles ensinam coisas que até eu não sei ainda, né? Os benefícios desta ação vão além da comunidade escolar e ajudam na formação de valores para a vida. Quando a gente tem campeonatos, assim, no futebol, a gente pode até não ganhar a medalha de primeiro lugar, mas o importante é que a gente participou, a gente tem que, tipo, eu fico feliz com, tipo, mesmo eu não ganhando a medalha de primeiro lugar, essas coisas eu fico bem feliz, é muito importante para mim, porque isso já é uma grande conquista. Hoje vimos uma ação estruturada em uma escola municipal que mostra a importância do olhar atento e acolhedor dentro da sala de aula. A partir daí, existe a identificação de crianças e adolescentes com altas habilidades, o fortalecimento da autoestima e, consequentemente, o estímulo para a formação de adultos mais realizados e felizes, prontos para darem suas contribuições para a sociedade. A IBIS é uma escola que tem como princípio fundamental a inclusão. Para nós, inclusão é ir ao encontro da necessidade do outro. E dentro desse encontro, a gente encontra uma diversidade de características muito grande entre as pessoas, né? E uma dessas características são os alunos com altas habilidades, os alunos talentosos. Então, é muito importante oferecer como instituição oportunidades de aprendizagem ampliadas para esses estudantes, para que eles se sintam também contemplados na escola. E, com isso, a gente encontra um potencial gigante. Eles se aprofundam muito nas oficinas de criatividade, na oficina de programação, no xadrez, na matemática, enfim, dentro daquelas propostas que a gente consegue oferecer também e dos interesses deles. E aí, a gente tem os estudantes muito mais engajados com a escola, né? E a comunidade também enxergando a escola como um grande espaço de potencial para esses estudantes. É muito gratificante. Repercute muito no vínculo que a gente estabelece com as pessoas. O Ponto.org termina aqui. Até o próximo! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto